Quais são os melhores restaurantes com personagem na Disney, parte 2? Em quarto lugar, o Cape May, que fica no Beach Club Resort. Tem a temática de praia, o restaurante é muito lindo e a gente foi no café da manhã. Lembrando que o jantar não tem personagens. Lá, em sistema buffet, tem como montar seu próprio omelete. E os personagens são Donald, Pateta, Mini e Margarida. Eu gostei muito desse restaurante, não tenho o que reclamar. Mas algumas pessoas falam que não tem tanta opção assim. Em terceiro lugar, o Tusker House, que fica no Animal Kingdom. Eu simplesmente amei esse restaurante, eu fui no café da manhã e também em sistema buffet. Tem algumas comidas bem diferentes africanas, mas eu que amo experimentar coisa nova, amei. Os personagens ficam com roupinhas de safari e você consegue encontrar o Mickey, Pateta, Donald e Margarida. Em segundo lugar, o Crystal Palace, que é meu lugar favorito pra tomar café da manhã da Disney. Ele fica no Magic Kingdom e você encontra o pute, grão, leitão e bizonho. Ou ião, se você quiser chamar ele assim. É no sistema buffet e é um dos restaurantes mais baratos com personagem da Disney. E em primeiro lugar, o Garden Grill, que fica no Epcot e é o meu restaurante favorito pra comer com personagem. Você encontra o Tico e Teco, Mickey e Pluto, com roupinhas de fazendeiro muito fofas também. Todas as vezes que eu fui foi no almoço e é family style, você consegue comer o quanto você quiser. E tem a opção vegetariana também que ganha o meu coração.